Eu vim para consertar, eu vim para resolver e estou aqui porque estou com medo, muito medo do Estado voltar ao abismo em que caímos. A personalidade de quem carregou no nome, a história viva de um Estado inteiro, amazonino, um homem, um político à frente do tempo, amazonense de alma, filho do rio Eiru, do Juruá, em Eirunepé, do Amazonas, como afluente, nascido de muitas águas, carregava consigo a experiência de muitas barrancas. Amazonino foi do povo. Na vanguarda política, ele se estabeleceu como a liderança mais longeva em atividade no Amazonas. Atravessou o tempo e em mais de 40 anos de vida pública, esteve entre os mais influentes do país. Mesmo quando não concorria diretamente, era determinante para os resultados. Em uma trajetória brilhante, inspirou, formou e consolidou cada nova liderança. Era como um oráculo que apontava rumos na política e na administração do Amazonas. Foi crucial no equilíbrio político e administrativo um ser do povo, que se entregava aos seus a cada novo ciclo de campanha, com a energia de um menino, mesmo diante da saúde já debilitada, como aconteceu na última campanha ao governo. Então, cabe a nós, cidadãos, conscientemente, numa hora dessa, da democracia, o auge da democracia, exercer a cidadania. Mas de onde vinha tanta vontade política? Como foi formada a maior liderança dos últimos 40 anos? Amazonino tinha um pouco de tudo o que faz do Amazonas um lugar único. Em 1939, ele nascia. Era mês de novembro na região do Juruá. Dia 16, para ser mais preciso. O filho de Armando de Souza Mendes e Dona Francisca Gomes Mendes vinha a se tornar, mais tarde, advogado, formado pela Universidade Federal do Amazonas e empresário. Um caminho bem sucedido para quem saiu de uma das regiões mais isoladas do Amazonas. Mas só que ele queria mais. Parecia predestinado, com o nome de batismo, a desenhar uma trajetória estreita com o Estado que o criou e formou na política. Eu diria que, nos últimos 50 anos, o ex-governador marcou, colocou as digitais dele na política do Amazonas. Não tem ninguém no Brasil que foi quatro vezes governador, ele foi, três vezes prefeito, uma vez senador. Não tem ninguém com essa marca. Então, além de ter participado como protagonista, ele fez uma escola. Muitos que foram governadores, prefeitos, deputados, saíram dessa escola Amazonino Mendes. Então, é inquestionável a participação dele na política local. Amazonino Mendes. Para o povo, ele era muito mais que o nome. Tinha no carinho dos eleitores outro nome que marcou sua passagem. Ele era o negão. E estampava as casas, estampava os muros. A admiração de gerações que o viram governar. Os jingos de campanha que seguem vivos na memória do povo. A abelha que marcou uma característica de atuação na gestão de grandes obras de infraestrutura pelo Estado inteiro. A abelha que marcou uma característica de atuação na gestão de grandes obras de infraestrutura pelo Estado inteiro. E consolidavam a opinião dos mais velhos. Suas caminhadas rendiam avanços que nenhum outro antes dele foi capaz de concretizar. Amazonino também era escola, hospital, urbanização. Amazonino era segurança, crítico e polêmico em uma medida única. Ele passou pelos principais cargos políticos e, de uma maneira intensa, governou Manaus e também o Amazonas. Eu vim para consertar, eu vim para resolver. E estou aqui porque estou com medo, muito medo do Estado voltar ao abismo em que caímos. Amazonino se estabeleceu em recordes difíceis de serem superados. Foi prefeito da capital por três vezes. Da primeira vez que assumiu a prefeitura de Manaus, foi indicado de Gilberto Mestrinho, com quem marchou no início da trajetória política. Como governador do Amazonas, em outras três oportunidades, também fez história e ditou rumos das eleições seguintes. Só o comando do Executivo da capital e do Estado, por tantas vezes, em períodos tão distintos, já lhe rendia um patrimônio político incomparável. Mas ele ainda representou mais. Como defensor da Zona Franca, no Congresso Nacional. O senador Amazonino esteve entre os 81 do país, no período de 1991 a 1992. É inquestionável. Ele é alguém que vem do interior. Ele falava a linguagem que a população queria. Meu caboclo é o negão. E uma popularidade imensa. Imensa aqui na cidade. Então, ele tinha esse jeito não sisudo de alguém do interior, que chegava junto com as pessoas, entrava na casa das pessoas. Era bem-vindo. Se nós formos fazer um livro sobre a história política do Amazonas, vai ter que ter um capítulo para ele, com certeza. A capacidade de articulação política também lhe permitiu passar com destaque por nove partidos, como o antigo PMDB e, finalmente, PTB, PDT, Podemos e Cidadania. Ter Amazonino em uma legenda sempre foi sinal de força e também de prestígio. Com um eleitorado fiel, até quando perdia uma disputa, saía mais fortalecido. E assim, o negão se reinventou através do tempo. Nem a idade avançada e a saúde fragilizada o impediu de seguir adiante no sonho, que começou a se desenhar lá na pequena Irunepé. E aí, determinado, esteve entre os três mais votados para o governo nas últimas eleições. Amazonino foi casado com Tarsila Prado de Negreiros Mendes, com quem teve três filhos. Tarsila faleceu em 2015. Aos 83 anos e com doenças crônicas graves, a saúde debilitada foi o calcanhar de Aquiles do Negão. Internado em São Paulo, há mais de 30 dias com uma pneumonia, Amazonino Mendes não resistiu às complicações da doença. Desta vez, o negão descansou. E deixa na história a marca do gestor construtor, do filho do interior que virou governador e mudou para sempre os rumos da política amazonense. E deixa na história a marca do gestor construtor, do filho do interior que virou governador e mudou para sempre os rumos da vida.